E aí eu quero agradecer muito os médicos aqui dentro da cidade, realmente. Eu, eu cheguei aqui como se estivesse morto. Entraram uma equipe de médicos e levantou. Eu tô aqui ó. O médico é o médico. Ele deixa de dormir pra cuidar de uma criança, cuidar de um velho, cuidar de um jovem. É, realmente, é a realidade. Bom dia a todos. Meu nome é Cida da Câmara. Eu venho aqui parabenizar os médicos do Hospital Metropolitano de Barreto, Dr. Sérgio Castro, pelo atendimento, pelo acolhimento, tanto dos médicos, quando todos os profissionais, o meu marido José Roberto da Câmara fez uma cirurgia de vascular. Parabéns aos médicos desse hospital. Parabéns a toda direção do hospital, que foi com muito carinho, com muito respeito, que atenderam o meu marido. Deus abençoe. Parabéns dos médicos. Meu nome é André Gonçalves. Vem dedicar essa homenagem a esse profissional exemplar, que tá tanto na vida do de um ser humano, que vem pra salvar vidas. E agradecer por essa oportunidade. Desejar saúde e paz para vocês profissional. Parabéns. Muita paz e saúde para vocês. Obrigado. Eu estou aqui para parabenizar os médicos. Estou sendo muito bem atendido por eles. E, graças a Deus, quero agradecer a Deus e a eles também. Porque eles são muito bons, viu? Eu agradeço. E meus parabéns a todos os médicos que atuam. Gostaria de estar amanejando os médicos aí, que sempre estão com a gente, né? Esse dano é o melhor. Fazer o que pode pela gente. E pela recuperação. E se Deus fizer, já já também vou estar melhorando. E queria desejá-los tudo de bom. E graças a Deus que eles existem propriedade da gente. Abraço. Quero agradecer também a todos os médicos que têm nos acompanhado, acompanhado meu marido, pelo carinho, pela dedicação, pelo amor, pela responsabilidade, né? E por serem tão humanos. Obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe cada dia, cada um. Muito obrigada. Amém.